24º Batalhão de Polícia Militar, Grupo de Apoio GAP, estavam aqui no CISC Verdão quando receberam a informação de que um veículo roubado teria acabado de atravessar a Ponte Nova em direção a Várzea Grande. De posse com essas informações, a equipe então conseguiu visualizar este veículo na Avenida Dom Orlando Chaves, próximo a uma casa de Chouço. Quando dentro deste veículo, a guarnição visualizou um homem de posse com uma arma de fogo. Foi feito então um disparo em direção a este suspeito, o tiro pegou na sua perna quando a equipe da Polícia Militar se aproximou, que percebeu que era então um simulacro de pistola de arma de fogo, bem idêntica à arma de verdade. Após então o atendimento médico deste suspeito, ele foi encaminhado, como você vê nas imagens de Carlos Augusto, para o CISC Parque do Lago, para as devidas providências e confecção de boleto de ocorrência. Os quatro têm passagens criminais pela polícia, entre recitação, cárcere privado, sequestro e outros mais. Agora, os quatro ficarão à disposição da Justiça, veículo recuperado aí, o dono avisado aí da recuperação do seu bem. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valder Migmarans, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.